E aí galera, firmeza total Mano Brares, aqui é o Hilbert Celestino e pra quem não sabe, eu estive nos últimos 10 anos na Irlanda e no último mês eu voltei para o Brasil pra ficar aqui mais 6 meses nesses 6 meses eu vou estar fazendo algumas vivências em sítios porque eu quero fazer a transição da cidade para o campo vou estar fazendo vários trabalhos voluntários em sítios ecológicos vou estar me experienciando em algumas associações aí e quem sabe tentar fazer parte de alguma ecovila ou comprar um pedacinho de terra só pra mim mesmo vamos ver como que vai ser e é isso, espero que gostem tamo junto, é nóis!